Diretamente aqui da Gruta de Nossa Senhora de Fátima pedindo paz para o mundo, para as pessoas se amarem mais, se perdoarem mais, se tolerarem mais, ainda que seja difícil. Olha, aqui em Campos do Jordão, esse lugar maravilhoso que a gente está hospedado aqui, na Fepesp, é prazeroso por demais, gente. E aqui estamos nós, pra agradecer a Deus em primeiro lugar, por essa oportunidade que Nossa Filha nos deu. E a história de Nossa Senhora de Fátima é linda. Três pastorinhos viram Nossa Senhora, com ela conversaram. A crença é, Nossa Senhora apareceu? Apareceu, criança não mente. Criança é verdadeiro, por isso Nossa Senhora aparece para os inocentes. E olha aí, Nossa Senhora de Fátima, ela fez o sol rodar, girar e para aqueles incrédulos acreditarem. Havia chovido a noite inteira e então aqueles incrédulos pediram sinal. E o sinal foi, o sol abaixou e secou todo o chão e parecia que não havia chovido naquele local. A terra se fez seca e muitos, muitos são os milagres. A fé, a fé do homem é que o traz para a cura em Nossa Senhora de Fátima, da qual eu sou devota. Nossa Senhora de Fátima, arrugai por nós.